...que dão um alento. A descoberta de quatro espécies de peixe em Fernando de Noronha. O Fantástico está nas profundezas do Oceano Atlântico e mostra imagens inéditas de uma expedição científica num paraíso brasileiro, Fernando de Noronha. Foi a primeira vez que cientistas mergulharam tão fundo no arquipélago. Mais de 100 metros de profundidade numa operação muito arriscada. São poucas as pessoas que têm as qualificações e vão poder fazer esse mergulho muito mais profundo. Eles assumem todo o risco por conta de... Esse mergulho não é regulado quando é uma legislação. O risco é minimizado pela alta tecnologia de equipamento, alta sofisticação e pelo treinamento. Nós utilizamos um equipamento de mergulho chamado Rebreeder. Ele é diferente do normal porque nós reciclamos o ar. Funciona assim. O ar exalado pelo mergulhador é filtrado pelo equipamento e permite que ele fique um tempo maior na água. No ar que a gente respira não tem só oxigênio. A maior parte é de outro gás, o nitrogênio, que em altas profundidades pode ser fatal. O nitrogênio do ar, além de 50 metros, causa narcose. Uma espécie de embriaguez, uma espécie de anestesia que pode levar o mergulhador à morte. Outro momento de atenção. A volta para a superfície precisa ser calculada para evitar a doença descompressiva, que pode matar. O problema todo desses mergulhos é a depressão. Estão mergulhando na faixa de 100 até 150 metros. E esses ambientes são caracterizados por uma baixa luminosidade. É muito menos luz que chega a esses ambientes e também uma baixa temperatura. Ficavam cerca de 15 minutos no fundo, trabalhando, olhando dados, fotografando, enfim. Para depois cumprir uma descompressão, seja um vetor na superfície, que em si já é a descompressão, é de três horas. Riscos calculados. E uma grande descoberta. Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e da Academia de Ciências da Califórnia, nos Estados Unidos, identificaram quatro novas espécies de peixes, exclusivas do litoral brasileiro. O estudo foi publicado numa revista científica internacional no fim do ano passado. Uma é uma maria da toca, um peixe pequenininho, que nós chamamos de gobi, um gobídio. O segundo é um peixe lagarto, que é um peixe compridinho, avermelhado, que também vive sobre o fundo recifal, bem profundo. O terceiro é um peixe pedra, que vive camuflado entre os recifes coralinos. E o quarto é um peixe afrodite, que é um peixe considerado raro. É o segundo registro desse grupo, desse gênero, aqui para o Oceano Atlântico. Entre os equipamentos usados na expedição, uma espécie de drone subaquático e sistemas de filmagem com o traíros de peixes. Algumas vezes, peixes bem grandes. Mais de 90% dos estudos têm sido feitos nos ambientes mais rasos. Com essa tecnologia que nós temos utilizado recentemente, tem proporcionado a gente a estar visitando esses ambientes e, com isso, encontrando novos ecossistemas e novas espécies. O arquipélago de Verdão de Noronha, ele é um ecossistema variável. Se considerarmos que o ser humano conhece mais a superfície da lua do fundo do oceano, nós começamos a ter uma ideia da dimensão do quanto o oceano é esse gigante desconhecido.